Pelo menos 41 pessoas morreram depois que um avião russo fez um pouso de emergência e pegou fogo no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou. Duas crianças e um membro da equipe de bordo estão entre os mortos, segundo relatos da imprensa russa. Vídeos postados nas redes sociais mostram parte dos passageiros utilizando saídas de emergência para escapar da aeronave. Uma testemunha disse que foi um milagre que alguém tenha escapado. O avião, de modelo Sukhoi Super-G-100, pertence à empresa aérea russa Aeroflot. Havia decolado do aeroporto de Sheremetyevo às 18 horas e 2 minutos, hora local, com 78 passageiros, em direção à cidade de Murmansk. A Aeroflot afirmou que a aeronave teve que retornar ao aeroporto de Sheremetyevo por motivos técnicos, mas não deu mais detalhes. Depois de fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sheremetyevo, os motores do avião pegaram foto na pista, disse a Aeroflot em um comunicado. A equipe de bordo fez tudo para salvar os passageiros, que foram evacuados em 55 segundos, continuou a empresa. Mikhail Savchenko afirma que estava no avião quando este explodiu em uma bola de fogo na pista do aeroporto, mas conseguiu pular para fora. Ele compartilhou um vídeo que mostra passageiros fugindo do avião em chamas, com a frase, Pessoal, eu estou bem, estou vivo e inteiro. Um dos passageiros que sobreviveu, Dmitry Klebushkin, diz que se sente muito agradecido aos tripulantes, eu só sobrevivi graças aos comissários de bordo. Obrigado. Obrigado. E aí